Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho, tá entrando no ar mais um pós-jogo do Dieguinho de Cruzeiro 2 Vasco 1 de virada Partida essa aí que poderia ter colocado o Vasco no G4 ou em caso de uma vitória simples como tava ficando com o gol do Morato O Vasco poderia estar pelo menos na quinta colocação, nem sei exatamente qual a colocação do Vasco nesse momento Deve ter caído ali pra décimo, décimo primeiro, então o Vasco perdeu uma ótima oportunidade de embalar e engatar sua segunda vitória E colar de vez ali no pelotão de cima, peço desculpa pra vocês a iluminação, vocês estão vendo que eu tô dentro do carro Inclusive não fiz a transmissão durante a partida, informei a vocês que eu tinha um compromisso agora à noite Então infelizmente, inclusive o próprio jogo eu não consegui ver da maneira como eu gosto Na rua, internet engasgando, muito barulho onde eu tava Enfim, vou fazer uma análise bem superficial, quero ver a reprise do jogo completa Pra eu poder formar um pouco melhor a minha opinião Falando rapidamente aqui, sem analisar individualmente, porque não deu pra ver o jogo nesse mínimo detalhe O Vasco faz o seu gol cedo, ali com 9, 10 minutos Parecia que o Vasco ia conseguir mais uma vitória Não jogava mal, após o gol do Vasco ali o Cruzeiro começou a ter um pouquinho mais a bola Mas durante um bom tempo o Vasco vinha tocando bem a bola Eu falei, caramba, o Vasco tá jogando bem hoje Diferente do que a gente via aquele time, sem conseguir trocar muito passe Vi muitas tabelas ali entre Zeca, Morato pelo lado direito O MT do lado esquerdo com o Riquelme conseguindo fazer algumas tabelas também O Bruno Gomes, antes da expulsão, aproveitando pra deixar um parêntese aqui Nem o Bruno Gomes e nem o jogador do Cruzeiro, na minha opinião, mereciam ser expulso Era um lance ali tranquilamente pra cartão amarelo Foi um lance de jogo circunstancial Aquela discussãozinha, um põe a cara no rosto do outro Veio o zagueiro, acho que foi o Paulo que foi expulso Ele veio, também não agrediu o Bruno Gomes Também encarou ele só, botou a mão E aí o juiz expulsou ele, depois expulsou o Bruno Gomes Eu particularmente não achei que era lance pra expulsão Até peço pra você deixar aqui embaixo nos comentários E aí o Vasco novamente volta a sofrer daquele velho problema Que parecia ter ficado pra trás Que era o problema justamente de que? Bolas paradas O Vasco toma o gol ali, num escanteio E anterior a isso, salvo engano, o jogo tava 0x0 ainda Foi no lance seguinte que o Vasco achou o seu gol Teve um escanteio que foi batido Que acho que foi um zagueiro do Cruzeiro Que ele cabeceia a bola, tira a tinta da trave do Lucão Passa bem do ladinho da trave ali E já poderia o Cruzeiro ter aberto o placar ali Acabou que num próximo escanteio O Cruzeiro acaba achando o seu gol Um jogador raspa a bola no primeiro pau E aí alguém vem, complementa no segundo pau ali E empata o jogo Até aí o jogo tava equilibrado ainda 1x1, beleza, tá começando Já tinha mais ou menos 16, 17 minutos de jogo O Vasco jogando fora de casa Saiu na frente Beleza, vamos ver que bicho que vai dar E aí a parada é a seguinte Teve as expulsões, né? Saiu um jogador de cada lado E aí o seguinte O Vasco toma um gol de falta de concentração Um lance muito bobo O Riquelme dominou a bola errado Perdeu o time ali Deixou o jogador tomar a frente dele O Lucão também Deu uma bola meia forçada Porque o Riquelme não tava tão sozinho assim Pra dominar aquela bola E me lembra esse gol Vocês viram essa semana Acho que hoje ainda ou ontem Eu repercuti na entrevista do Ricardo Sapinto Que ele deu falando da passagem dele O Vasco até comentou Aquele jogo do Atlético Paranaense Que ele pede o time pra sair no chutão E o Leandro Castanho Mano o time sair tocando a bola atrás Esse gol que o Vasco toma Me lembra um dos gols Que o Vasco toma na Arena da Bachada Vai tentar sair jogando ali O Cruzeiro marca a pressão Rouba a bola E aí sai um cruzamento Do lado esquerdo A bola respinga E aí também o dia, né? Era a noite Quando não é noite é dia E o cara me acerta um canudo Uma porralha de primeira bola Foi no V, no ângulo Não tinha goleiro no mundo Que pegava aquela bola E aí o Cruzeiro vira O Vasco tenta sair mais Fica meio naquele no desespero Começa depois Se você for até olhar O Vasco deve ter chutado mais bolas ao gol Do que o Cruzeiro Mas foi um jogo muito lá e cá Um jogo muito dividido Muito disputado E o Vasco perdeu a oportunidade De sair com a vitória Não acho que o Vasco fez um jogo ruim Mas o Vasco pecou Faltou o capricho Faltou pro Vasco hoje o detalhe Teve algumas chances ali Que o Vasco poderia ter feito o gol No último lance do jogo Teve até um escanteio batido ali O Castan raspa O Daniel Amorim Não sei se ele não esperava A raspara do Castan Ele trava as pernas no chão Quando ele vai Ele chega atrasado O Léo Jabbá tenta chegar também A bola passa raspando Na cabeça dele Teve uma bola ajeitada pro cano Que ele domina e gira E chuta a bola ali Perde o gol Teve um bate e rebate Que a bola vai no cano Vai no jabá O Vasco pererecou muito a bola Na área do Cruzeiro ali Teve próximo de empatar o jogo Mas não conseguiu Teve um chute do Riquelme No primeiro tempo Que ele até escorrega O Fábio põe a mão no ângulo Mas o Vasco O Vasco Não fez um jogo ruim Pelo menos do que eu vi Tava Numa situação aqui Na casa de um colega No aniversário dele Então não consegui Prestar tanta atenção no jogo Então vou fazer uma análise Bem mais Bem mais resumida Como eu disse Quero aprestar Quero ver o jogo novamente Pra formar Um pouco da minha opinião Vi que o Juninho Entrou na segunda etapa Tentando dar um pouco Mais de mobilidade Mas sem também Ser aquele cara decisivo Aquele cara que Faz o gol Ou que acha o passe No companheiro Na cara do gol O Marquinhos Gabriel Pelo que eu vi Tentou muito Tentou muito mesmo Mostra-se ser um jogador Hoje extremamente Com muita confiança Pega a bola Dribla Vai pra dentro Tem protegido a bola Muito bem O Leó Jabá Entra no segundo tempo Bota um pouco de velocidade Mas enfim Foi pouco pro Vasco Achar ali o seu gol Pelo que eu vi A partir do Vasco Não fez um jogo Pra perder Mas não acho nenhum absurdo Também O Cruzeiro ter saído Com a vitória Não sei como fica A situação do Marcelo Cabo Nesse momento Já que Antes do jogo do CRB Ele tinha tomado Um deadline Pra ser demitido Conseguiu vencer Com o placar elástico Ali Deu uma amenizada Não jogou pra 3x0 Mas teve o placar E já No jogo hoje Foi um jogo fora de casa Contra uma grande equipe E o Vasco Voltou a perder Tem um próximo jogo Com o Brusque Em São Januário Jogo de um outro adversário Que tá brigando Na parte de cima Chegou a liderar A competição E acho sim Se o Marcelo Cabo Perder Pro Brusque Em São Januário Aí pode ser Que a situação dele Fique Um pouco inviável Mas nesse momento Não acho que ele vai ser demitido Após essa derrota Para o Cruzeiro Quero até ver A coletiva dele Quais são Desculpa Quais serão as justificativas Que ele vai dar Mas enfim Como eu disse Não consigo fazer Uma análise precisa Como vocês veem Que eu faço Costumeiramente Aqui no canal Porque eu não consegui Ver o jogo Na íntegra Vou fazer até Uma análise Um pouco mais Resumida aqui Um fato que me chamou A atenção É o seguinte Eu tenho gostado Do Riquelme Eu acho que o Riquelme É um moleque novo Que tinha muito Aquela preocupação Do lado defensivo É verdade Que ele Foi peça-chave Para o Vaz ter tomado O gol da virada Mas tirando Esse lance isolado O Riquelme Não tem Se mostrado Um jogador frágil Defensivamente E tem apanhado bem Diferente do Zeca Que joga de perna invertida Traz muito por dentro O Riquelme consegue ir A linha de fundo Então eu acho Que o Marcelo Cabo Tem que ter um pouquinho Mais de calma E manter Eu continuaria Com essa formação Com o Riquelme Na esquerda E Zeca na direita Provavelmente Para o jogo do Brusque O Léo Matos Vai estar relacionado Novamente Não sei Se o Marcelo Cabo Vai voltar ele para o time Passar o Zeca Para a esquerda E sacar o Riquelme Mas eu gostaria De ver o Riquelme Jogando um pouquinho mais O MT É um jogador Que encorpou também O meio campo do Vasco É um jogador Que tem um pouco Mais de força Ajuda o Vasco No quesito bola aérea É ofensivo É um jogador Que consegue pisar na área E ajeitar Para fazer o gol de cabeça E é um jogador Que tem um arremate De fora da área No jogo passado Ele quase fez um gol E hoje vinha fazendo Uma boa jogada também Então acho que Eu sei que é difícil Pedir paciência O torcedor Mas alguns jogadores Da base Têm começado a mostrar Que tem potencial Para jogar Fiquei curioso Para ver o futebol Do Andrei Também Do que eu vi Do jogo De novo Quero ver novamente Para formar melhor A minha opinião Mas do que eu vi Não vi o Andrei Fazendo um jogo ruim Na minha opinião O Romulo e o Michel Não estão bem Condicionados fisicamente Estão em outra rotação Para serem titulares O Andrei Jogando de primeiro volante Ele pode fazer a função Ou o próprio Bruno Gomes Que não Vinha fazendo um jogo Muito bom E na minha opinião Não merecia Ser expulso O Vasco ainda está Precisando Desse segundo jogador Porque eu não vejo O Bruno Gomes Jogando como Segundo volante Para mim ele é primeiro A não ser que o Marcelo Cabo Queira mais dois Cães de guarda ali Botar o Romulo e ele Ou o Michel e ele Dois jogadores bem Com essa característica mesmo De primeiro volante Enfim Essa é a minha análise aqui Mais resumida Sem ser aquela coisa Aprofundada Porque mais uma vez Como eu expliquei para vocês Não pude ver o jogo todo Então vou ter que fazer Essa situação bem por cima Vou assistir o jogo novamente E amanhã Quero dar uma pincelada melhor Beleza? Deixa aqui embaixo Nos comentários Para vocês O que vocês acham Dessa derrota O que vai ser Do Vasco Mais para frente E Falei também No jogo hoje O Vasco É um time que adora Ressuscitar Centroavante Que há muito tempo Não faz gol E Time que está mal No campeonato Cruzeiro estava Na zona de rebaixamento Ganhando o Vasco E talvez E talvez no sauro de gol Tenha até Nos ultrapassado Enfim Esse é o Vasco Que nós conhecemos E sempre vem nos decepcionando Nos últimos tempos Na hora que o Vasco Tem a faca e o queijo na mão Ele sempre Deixa a vaca Ir para o brejo Tamo junto Tchau